Olá, olá você! Meu nome é Trisha do blog Redsenses e hoje nós vamos conversar sobre o Manual da Conquista. E aí pessoas, como vocês estão? Pessoas leitoras, espero que todo mundo esteja muito bem. E hoje eu vim conversar com vocês referente ao Manual da Conquista. Esse daqui é mais uma daquelas edições de livrinhos de bolso da Harley Quinn, que eu simplesmente amo ler. Sim, amo ler romances extremamente clichês e com uma pitadinha de erótico. Nesse livro aqui, nós vamos conhecer a Sherry. A Sherry mora num lugar e muda-se um vizinho pra casa, assim, de frente com a dela, tipo, um apartamento de frente com o dela. E o vizinho, o Luke, ele é um escritor, só que Sherry não sabe disso. E é o Luke, tem um hábito terrível de sempre pedir as coisas para o Sherry. Ele sempre é daquele vizinho, tipo, bate na porta dela e pergunta se ela tem um potinho de açúcar. Esse é o Luke. E o Luke é terrivelmente lindo. Parece um homem bonito. É o Luke. Imagina um homem lindo. Esse é o Luke. Luke é um homem maravilhoso, gostoso, forte, delicioso e que mora na porta ao lado. E, um certo dia, entregam a correspondência errada. Entregam a correspondência do Luke para Sherry. Sherry pega a correspondência e, no ato de vizinha boa e que quer ajudar, vai até o indivíduo pra entregar ele. Só que, quando ela vai fazer essa entrega, ela nota que... Ela consegue ver um pouquinho do que tem no pacote, porque o pacote rasgou. E aí, ela vê o que tem ali no pacote. E o pacote extra escrito, manual da conquista. Aí, ela fala, meu Deus, não acredito. Como assim, meu vizinho gostoso e gato precisa de um manual para conquistar a mulher? Como assim? Não estou entendendo? Não estou entendendo a história. E aí, ela vai devolver pra ele, com aquela cara já de... Tô sabendo, tô sabendo que tem no seu pacote. E aí, ele fala, não é bem assim as coisas. Fica, né? Tipo, uau, como assim? Como assim? E ele sugere pra ela, tá? Ah, então, você quer me ajudar a conquistar a mulher? Já que você acha, bicho, eu sou esse párea que você está pensando. Vamos, então, né? Me ajudar a conquistar essas meninas. E aí, ela fala, beleza. Eu me sujeito a esse teste. E meu amigo, meu amigo, Aí, eu me sujeito a cada capítulo passado do livro do Manual da Conquista, ele conquistando a Sherry. Tudo que o livro indica para ser feito, ele vai fazendo com a Sherry. E conquistando a ruiva linda dos sonhos dele. Gente, é uma narrativa super gostosa. O livro é fininho, ó. Um dia você lê, tipo, um dia você lê, super tranquilo. E vai se encantar com o Luke e a Sherry. Tipo, é inusitado. Apesar de ter os clichês de sempre, de romances. É inusitado. É diferente. E vale a pena conferir. De verdade. É uma dica que eu estou deixando pra você. Porque, realmente, é algo que vai valer a pena você conferir. É um clichê, mas é gostoso. É um clichê que vale a pena. É tipo comer chocolate no TPM. É clichê, mas é gostoso. E a calma. Não é mesmo? Então, confere esse livro. E, aproveitando que você está aqui já. Não se esquece. Se inscreve no meu canal. Dá um curtir. Compartilhe o vídeo. Conta para suas amigas e amigos que você anda lendo. E não se esqueça de comentar nesse vídeo aqui embaixo. Conta para mim o que você já leu de clichê master na sua vida. Tá ok? Beijo e até o próximo vídeo.